Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre Conquistando o Reino dos Céus. O intuito desse conteúdo é para relembrarmos o que é o Reino dos Céus, o que de fato significa isso e qual é a conduta mais apropriada para conseguirmos alcançar esse reino tão falado hoje em dia. Tudo bem? Bom, então, primeiramente, do que estamos falando? É comum sofrermos com a dificuldade da interpretação, o que pode nos orientar a levar a palavra em seu sentido literal ao invés do seu sentido filosófico. A Bíblia é um dos maiores livros de alquimia que se tem notícia, porque tem muitos ensinamentos profundos, mas eles são muito bem codificados, o que significa que para nós entendermos o que realmente significa, nós temos que ter uma aspiração à sabedoria, uma mente expandida que consiga interpretar símbolos. A nível de comparação, por exemplo, quando falamos de hierogrifos, que é a questão da comunicação egípcia, essa linguagem era muito rica, então eles conseguiam transmitir grandes conhecimentos em poucas e em poucos símbolos. Depois foram surgindo novas formas de comunicação, que são muito mais precárias do que o egípcio, e até onde chegamos nesse momento, em que uma palavra a gente precisa fazer 20 volumes para explicar uma ideia, para ver como que o idioma fica um pouco pobre. Então nós ficamos tão focados naquela linha reta que nós nos esquecemos da linha de se aprofundar no conhecimento. Então fica tudo muito superficial. Bem, no universo existem infinitas dimensões e suas infinitas estruturas e formas de acesso. Sendo assim, para termos acesso a dimensões, é necessário que sigamos alguns critérios. Então, para você que nos acompanha, já ouviu a gente falando que a natureza não comercializa, é a questão de merecer ou não merecer. Então, para conseguir acessar uma frequência superior, é necessário que dentro de nós exista, pelo menos, essa inclinação. Porque veja que a luz, ela incomoda as sombras. Isso falando num sentido meio filosófico. Se aprofundando nesse conteúdo, significa o quê? Nessa frase, na verdade. É trazer à tona os nossos defeitos, mas também saber lidar com eles. Não é dar tabef nele, renegar ele e falar que ele não serve para nada. É tentar entender por que ele está tão animalizado. O que motivou ele a ser desse jeito? Para que a gente consiga ajustar isso. E hoje em dia, nós nem precisamos de muitos dados para dizer que a nossa sociedade, ela encoraja muito o nosso lado animal. Viver por prazer, por perpetuação da espécie, viver em função do que a gente gosta, mesmo que isso fira a integridade de outra pessoa, ou da natureza como um todo. Então, os nossos objetivos estão muito torpes. O que significa que nós saímos muito do caminho, do que seria um divino verdadeiro. Então, veja que a nível de resumo, o divino, ele é tudo aquilo que transcende, que faz sentido, que unifica, que pacifica, que traz a questão da harmonia. Em contrapartida, aquilo que separa, que segrega, que cria conflitos e guerras e tudo mais, seja mental, seja física, isso tudo são aspectos sombrios. Então, tiram a nossa atenção e nos levam a um outro caminho, a um outro lugar. Então, o indivíduo que não está atento a esse movimento, a essas emoções, a esses sintomas, ele não percebe essa troca vibratória. Então, existe até uma frase que eu achei muito interessante, que tem muitas pessoas que estão dormindo no dia a dia. Compare elas a crianças que estão dormindo lá na sua casa. Se você for lá e acordar, elas não vão gostar que você está acordando elas. Elas vão acordar de mau humor, vão acordar estressadas, vão acordar brigando, xingando, fazendo birra. Então, deixa, deixa que elas durmam. Um dia a vida vai apresentar uma crise que elas vão ter que se posicionar. Então, o lado mais, vamos dizer, benevolente dessa busca por conhecimento que nós temos é para conseguirmos refletir e aí sim evoluir. Então, nós conseguimos perceber o que está acontecendo através da reflexão, sem que seja necessário que a vida nos obrigue a enxergar isso. Então, isso já abrevia muito sofrimento. Bem, quando nos tratamos da natureza, entendemos que nada pode ser comercializado. Acabamos de mencionar isso. Aspecto que se mede pela própria conduta, aprendermos pela reflexão ou pelo sofrimento. Então, veja que nós temos essa escolha. Enquanto nós ainda não abraçamos a unidade. Então, o sofrimento, ele também é didático. Então, por exemplo, a vida traz sinais. Se nós saímos do nosso caminho, vem o karma, ele está tentando mostrar para nós que alguma coisa não está certa. Se a gente tenta abrir uma porta, ela se fecha. Se a gente tenta uma oportunidade, não dá certo. Começa, aparece uma conspiração de que tudo está contra. O ideal seria pararmos para pensar o que está acontecendo, que está fazendo tudo dar errado. Para a gente entender se a nossa intenção realmente é nobre. Mas o que acontece? A gente é ensinado a buscar o que a gente quer independente do que aconteça, independente do que custe. Então, esse custo pode ser muito elevado e fazer com que nós nos coloquemos diante de uma situação difícil, que depois a vida vai trazer um ensinamento para nos mostrar que aquela conduta não foi a mais apropriada. Enquanto a reflexão, ela traz, por exemplo, a questão da própria Bíblia, dos próprios mestres ascensionados, dos próprios avatares que passaram por esse planeta, que deixaram o conhecimento verdadeiro. Então, é uma herança. Eles deixaram coisas valiosas para nós. Que se nós continuássemos nossa vida de onde eles pararam, seria tudo mais fácil. Mas nós temos aquela propensão ao desejo, à paixão, de nos cegar para poder preservar essa vida ociosa. Não é necessário desencarnar para acessar as dimensões mais elevadas, mas isso pode ser feito independentemente do ambiente e das condições ao redor. O fator mais relevante é a própria consciência. Então, uma coisa importante que nós temos que considerar nisso daqui é que a visão do todo muitas vezes pode ser diferente da nossa. Quando nós falamos, vamos dar um exemplo, deixa ele fazer o que ele quer porque ele sabe o que é melhor para a vida dele. Se eu entendo que o que ele está fazendo está prejudicando e eu deixo que ele faça, eu sou cúmplice do que ele está fazendo. Então, quando nós seguimos, nos abrimos a esse trabalho de iluminação espiritual, nós temos que estar sempre atentos. E é muito curioso porque quando nós tentamos falar para alguém que aquela conduta daquela pessoa não é a melhor possível, a gente é taxado como chato, inconveniente, então tem todo um processo. Mas veja que vai muito da forma que nós falamos as coisas. Porque uma coisa é a gente apontar o defeito do outro e falar que isso aqui está errado. que não está certo. Outra coisa é realmente ouvir a pessoa e perguntar por que que você faz assim? O que te leva a pensar desse jeito? O que te leva a agir dessa forma? Então veja que essa forma ela incita, ela implica em amar o que o outro está fazendo. E isso dá muito trabalho. Por isso que nem todo mundo faz. Então entra um outro hábito muito comum da nossa sociedade que é apontar, criticar, lamurear, então é uma densidade. São condutas muito pesadas porque faz com que o outro se sinta culpado de alguma forma. Então nós começamos a entender que a consciência que ilumina as sombras, ela se trata em pegar esse defeito e trazer para o sol. Tentar entender por quê, da onde vem, para onde vai, a que isso serve, para que isso serve, e realmente fazer essa investigação. infelizmente, não existe receita pronta quando se trata disso, como falamos, é uma questão de merecimento. Então muitas vezes as pessoas procuram formas de energia ou de manipulação de energia da natureza, amarração, como se fala, alguma outra coisa para tentar atingir algum fim. Só que nós vemos que a nossa intenção ela conta muito mais do que uma energia que vem de fora. Então, não existe como abreviar todo esse sofrimento e fazer com que a pessoa pule um patamar evolutivo sem que ela aprenda o que aquilo está mostrando para ela. Então, assim, como terapeuta, como a pessoa que alinha chakras, eu já ouvi muitas pessoas falando, Eduardo, não tem um jeito mais fácil, não tem, sei lá, um reiki que você faça, que me faça entender, você fica, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente queria que fosse, mas depois a gente para e pensa. Se a vida fosse tão fácil, não ia ter tanto prazer em viver o prazer saudável. É igual quando a gente jogasse, por exemplo, você tem um joguinho que você gosta, um joguinho qualquer lá. Se aquele jogo começasse a ser tudo zerado, todos os mundos abertos, tudo conquistado, tudo pronto, cheio de dinheiro na conta, mas você ia jogar aquilo lá para quê? Não ia ter um desfrute, não ia ter um desagradinho, desafio. Então a graça também viver é os desafios que a gente vai aprendendo e o todo se enriquece através da nossa perspectiva de aprendizado. Então veja que nós temos que nos alinhar para entender o que de fato é justo, o que de fato é bom, o que de fato nos faz crescer. E é pensando nisso que nós colocamos essa tabela. Vocês não precisam ver a tabela, podem só ouvir, tem pessoas que gostam de escutar como um podcast? Então nessa tabela temos aspectos que fazem a nossa conduta ascender ou decrescer. Ascensão ou confusão. Podemos dizer que o neutro seria dividir tarefas, ter simpatia pelas pessoas, educação pelas pessoas, disponibilidade, oferecer um pouco do tempo. quando ela começa a transcender, ela passa de dividir, passa a colaborar, passa a entender a questão da responsabilidade. Então veja que hoje em dia também acontece muito de notícias ruins serem a grande prioridade. Isso nos faz acreditar que a humanidade está perdida. Então, é toda uma estratégia que se a gente para e pensa e analisa, a gente começa a ver que não é bem assim. Da mesma forma que existem pessoas propensas à maldade, também existem pessoas propensas à bondade. Nunca vejo, às vezes eu costumo entrar num site de notícia para ficar por dentro do que está acontecendo, só que, só tragédia. Você nunca vê uma ONG que ajudou alguém ou às vezes, por exemplo, tem no YouTube, às vezes eu vejo um shorts lá, uma moça que faz comida para o pessoal, ela faz grandes quantidades de comida, isso não vira notícia, ninguém quer saber. Então, a gente espera o pior, quando a gente olha o bom, o lado bom do ser humano, a gente não acredita a gente fala, ah, isso aí é forçado, isso aí é pago, isso aí é para conseguir dinheiro, que seja, mas ela está passando alguma coisa ali, né? Em questão da simpatia, ela pode se transformar em empatia até a fraternidade, que é realmente entender o que o outro está sentindo. Então, como terapeuta também, a gente vai entendendo, conforme as terapias vão ocorrendo, que a gente vai conversando com outras pessoas, que o que realmente faz diferença na vida de alguém que vem buscar terapia, é ela sentir que ela realmente está sendo ouvida. Porque muitas vezes as pessoas falam, tudo bem, as pessoas querem aprender, elas querem entender o que está acontecendo com elas, mas muito mais do que isso, é alguém que realmente escute elas, sem julgá-las, sem apontar um erro delas, sem dizer que a vida está dando errado por causa de um padrão de comportamento, não sei o quê. é o tempo, é o bendito do tempo, né? A questão da educação, que vai da generosidade até a nobreza, veja a nobreza no sentido divino, que é um respeito muito grande, é a questão de conseguir enxergar o outro de verdade, refinar a própria conduta, demonstrar uma educação que é uma educação que não é aquela educação só no trabalho ou só com os amigos, mas é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso entra até na questão do trabalho, quando a gente fala de trabalho. Trabalho é constante, o trabalho por nós, em relação a nós, sempre está observando a nossa conduta, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Eu lembro que até comentei com vocês algumas vezes que o estresse sempre foi algo que me pegou muito. E aí a gente começa a investigar por que a gente se estressa, falando de uma questão mais pessoal, a gente se estressa porque a gente queria que alguma coisa fosse do nosso jeito, e não está sendo do nosso jeito. Ou seja, controle. Eu quero ter controle sobre alguma coisa, aquilo sai do meu controle, eu me irrito para tentar forçar aquele controle. E a gente vai investigando, mas quer controlar o que? Por que? Para que isso? Você quer correr tanto para fazer o que? Então, a gente começa a se perguntar essas coisas e aos poucos o nosso coração vai soltando esses hábitos. Porque veja que uma coisa muito interessante é, por exemplo, a pessoa tem 40 anos, por exemplo, aí ela vai e começa a conhecer esse trabalho de espiritualidade e, obviamente, 40 anos vivendo de uma forma. É claro que ela não vai conseguir superar isso da noite para o dia. paciência precisa de muita paciência e, às vezes, a gente desiste. Ah, eu não consigo, não vai dar certo, não consigo. Persistência, não precisa ter pressa, não precisa parar. Vai devagarzinho, um dia de cada vez, tenha paciência. A questão da disponibilidade que leva à purificação e ao acolhimento. De entender que, realmente, o defeito do outro não me fere. Eu tenho compaixão pelo que acontece pelo outro. E é sempre importante a gente ver a questão da diferença da compaixão e da pena. Então, se alguém apresenta um problema, uma doença, é claro que eu vou ficar compadecido, com certeza. Mas é sempre bom a gente também entender que tem uma didática ali. A gente não é preso às circunstâncias. Não é porque uma pessoa está com aquele problema, quer dizer, que ela é escrava daquela situação. É de tentar entender o que está acontecendo. Eu já vi muita história, mas citar nomes é complicado, mas vou citar de um animalzinho. tinha um animalzinho de uma amiga nossa que o veterinário falou que ela nunca mais ia andar. E a gente costumava, a gente costuma fazer meditação, reiki, jorei, essas energias, né? E a cachorrinha hoje anda, pula, brinca. A gente pensa, tá, será que foi? Será que não foi? Não sabemos. O que importa é que ela está bem. É isso que importa. Então, tem muitas vezes que as pessoas falam, isso é incurável, isso é intratável, isso é irreversível. Mas se tem ali, se está ali, é porque existe uma chance. A gente tem que encontrar essa chance. Porque se a gente não procura essa chance, a gente vai ser levado pelo que a maioria acredita. Aí que a gente demonstra a nossa responsabilidade. Quem que está comandando aqui no bom sentido? Quem que está observando aquilo que eu acredito? E no aspecto confuso, nós temos a pessoa que justifica tudo que dá errado. Ela se culpa ou se vitimiza. Ela compete ou desconsidera o lado do outro. Tem aquela questão da coerção ou da ignorância no sentido de ignorar o que o outro está falando. Temos a manobra que é sempre desviar dos obstáculos sem entender por que eles estão ali. E também a questão da negação que é não querer entender por que. É só jogar para debaixo do tapete e fazer de conta que está tudo bem e vida que segue. Então, veja que por resumo para que nós elevemos, possamos elevar a nossa vibração, perdão, é necessário estarmos sempre atentos sobre o que estamos fazendo. Como que nós estamos impactando o ambiente e as pessoas que estão à nossa volta. Isso demonstra muito sobre a nossa posição vibratória. Certo? Bem, a nível de conclusão, então, a conclusão desse conteúdo se refere a quê? Que muitas vezes as crenças que a sociedade nos passa nem sempre são verdadeiras. principalmente na forma que estamos vivendo. Bombardeios de conhecimento, falsos conhecimentos, conhecimentos superficiais. Então, sempre reiteramos a necessidade de investigar se o que você está vendo se te liberta, se te unifica algo maior ou se te subtrai, te pesa, te faz sentir aquele peso, aquele incômodo, aquela coisa de respondeu aqui, mas trouxe mais dúvidas do que antes e é uma dúvida que parece que não sai do lugar. Você tenta, tenta e não sai do lugar. Então, procura ver se você não está preso em algum ciclo vicioso para ficar preso naquele conhecimento daquela pessoa. Então, sempre investigue, esteja sempre lúcido, lúcida pelo que está acontecendo. Ok? Bom, vocês poderão ver cards aparecendo aqui em volta desse circulozinho que eu estou aparecendo. se você quiser conferir os nossos outros vídeos, estamos à disposição. Pedimos que você se inscreva, que você avalie o nosso vídeo. Tudo bem? Agradecemos a vocês pela presença, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.